Tá aí, ser como isso? Natus Vinceres versus Heroic, Heroic versus Nave, ainda sem som, mas daqui a pouco o som chega, a Nave vem de Joel, a Yem, Beat, Biskelly, ele, o Underfull. E a Heroic de Sushika, Y, Sam, Teses, Nico, Doze, ele, Nerds. Eeeeeee, F Degster, né, F Degster aí, no momento estamos sem som da parte aí do jogo, mas daqui a pouco acredito que vai chegar, né, vai chegar esse momento, que as coisas vão acontecer. Nesse momento, por algum motivo, alguma razão, ou alguma circunstância, eu estou... Peraí... É estranho, sem som, né? Joel e Biskela, Biskela e Joel, 2x4, as apostas estão abertas, tira do mudo, mas não tá no mudo, velho. Não tá no mudo, o mundo inteiro tá reclamando lá já, tudo na mão do Joel? E aí, 1x0 pro time da Heroic, é Heroic ou é Nave, né? É Nave ou é Heroic? Vamos descobrir, velho. Olha aí, tá vendo aí, ó? O Sol voltou, ó, sem as mãos, sem as mãos. Não fiz absolutamente nada. Tudo 100% na base da fé, né? Olha aí, ó. Tudo 100% aí na base da fé, tá vendo? Aí. Nice! 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 F ouvido, né? F ouvido. Então, agora sim, com som, com imagens, com Gal Gal, Nave Zero, Heroic 1. Bom dia de hoje aí, dia de fuertes emociones diretamente aí, né? De... De Dallas. Vai dando umas piscadas, né, velho? Tá dando umas piscadas. Vocês repararam? Na piscada, velho? Tá dando umas piscadas. Eu não sei se é daqui ou é de lá, velho. Às vezes pode ser daqui. Bomba plantada. Eu até demorei um pouquinho mais do que eu gostaria. Que eu tava tendo um café da manhã aqui com a direção, né? Com a comissão do G3X FC, né? Então, tivemos um café da manhã aí. Tudo na mão do bisqueleto. Foi o bisqueleto e tá aí. Cola com o tigrão. Eu já tô no TS, velho. Eu já estou no TS. Eu tô sempre no TS. Cadê o tigrão? Cadê o tigrão? Cadê o tigrão? Salve, meu magnata. Salve, meu chanceler. Como é que tamo? Olha aí, velho. Como é que tamo? Tamo aí, velho. Muito bem, muito bem. Hoje estamos aí, velho. Ontem tivemos aí uns intensivos, mas hoje é nóis, velho. 38, 37, 36. Naveróic, né? Naveróic, naveróic. Um bom jogo aí. Um e 28. Ó, 30, 29, 28, 27, 26. O que eu perdi no dia de ontem? Fuertes emociones? Porra, ontem foi da hora, mano. Pô, o jogo mais esperado que eu queria do ontem lá foi o... Pô, o cacete da Spirit Tigrão. Foi sem conversa nenhuma. E, mano, vou te falar que o Donkey fez uma atuação boa, mas nada além do normal, não, velho. Foi o Spirit inteiro sendo excelente, velho. O nave Spirit aí tava no clima. Pô, é um jogo magríssimo, né? 13 e 4, 13 a 8, sem muita conversa. Hoje tem o Spirit Phase, né? É, jogou. É. É o rematch do jogo do ano, né? É o momento do Spirit Phase do Major. Cara, e aconteceu, né? Aquilo que a gente previa também, da Liquid tá se virando na Lauer, né? Ganhou, eliminou a Falcons. E aconteceu, né, velho? Depois de, cara, quantos times não conseguirem vencer uma MD3 da Maus, hora a hora, quem diria, né, velho? Que era só tirar o Ruxi. E mesmo com o Steel 2K fazendo menos 15, a G2 eliminou a Maus, né? Legal, mas eu vou te falar, velho. Você, você é um safado vagabundo, tá? De já ter, velho, ousado falar que o Phase era o pior top 1 do mundo de todos os tempos. É, isso eu tenho razão. Você tem que retirar o que você disse. Mano, o Maus Sports é uma piada, igual. É uma piada. É. Mano, o que o Maus Sports, quem acompanha sabe, o que o Maus Sports entregou pro, meu irmão... Nossa, chocado com o G2, chocado, chocado. Cara, será que o Maus Sports é apenas um leão de Pro League, velho? É isso? Leão de Pro League de bundacha, né, Gal? É, então, o primeiro time leão de Pro League, velho. Porque um back-to-back de Pro League não é brincadeira, pô. Pô, isso aí é praticamente um negócio apenas para eras, né? Não é isso? É meio que um negócio... Você imagina um time que vive uma era. Poder ser o back-to-back de uma Pro League. É, não. É foda, velho, mas... Não sei, velho. Vou fechar as apostas, hein? Acabando esse round aqui, hein? Tem um argumento pra eles aí, velho, que... Querendo ou não, ainda é um time muito jovem, né? É. Com os parâmetros de CES hoje em dia, velho. É, não dá pra... Acho que a média do Maus é 21 anos, né? Logo assim. Não, pô, quem nos dera, né? A gente tá... Olha que isso, teses. Quem nos dera aí tá nessa crise aí, né? Que a Maus Sports está... Cara, que uniforme estranho esse da nave, viu? Que não consegui até agora meio que simpatizar. Nem simpatizar, muito menos me acostumar, velho. O uniforme do Náutico aí da herói que tá de boa, velho. Agora esse da nave aí... Tá dando umas piscadas pra você? Ou será que é só... Tá, não tá? Porque como eu... Tem uma piscada aqui até que der a strip e for de ponta cabeça ali, ó. É, tá dando... Ah, então beleza. Que eu tava com medo que fosse alguma config daqui minha, como eu tô no notebook. Nunca se sabe, né? Joel. 2x2. Os jogos não tão adiantando também, né? Não, não. Tá sendo no horário fixo. No horário, né? Situação, hein? Nicodos gosta. Pique da herói que... Todo mundo aí, cara. Nuke tá se tornando um puta mapa legal pra você picar, porque tá todo mundo começando bem de TR. Ué. Ah, tem mais uma smoke ainda. Olha lá, ele gosta, velho. Ué. Às vezes é melhor nem ter, né? É, às vezes é melhor nem ter, velho. Cara, é um tiro que a queima-roupa ali pega legal, esse segundo tiro de AW, né? Sim, fica a AWP chat-gun ali, né? É. Pega legal, velho. Mas aí ele tinha flash e... É, Nicodos. Caramba, Nicodos. Você tá bem, Nicodos. Ele tá sad boy. É, né? Nicodos. Você tá bem, Nicodos? Caramba, o Nicodos, ele... Parece que ele acabou de sair de um casamento, tigrão. Tá ligado? Mas você não sai feliz do casamento? Eu acho que não. Sai? Não, depende. É, depende. Quem é que casou? Mano, ele saiu de... Quebrado, tigrão. Quebrado. Saiu quebrado. Pensão. Desempregado. Não, pô, saiu de um casamento. Não é que ele acabou de casar, rapaziada. Parece que é uma pessoa que acabou de acabar. Ah, que ele terminou. É, acabou o casamento, tá ligado? Saiu de um casamento, pô. Sim, sim, sim. Cara de... Cara de... Divorciado. É, é. É. Pô. Não, pô. Pô. 4x1. Não era festa, não, pô. O cara não acabou de sair da festa de casamento. O cara tá meio mal, velho. Joel. Pô, SM Dallas tá um barato, né, velho? Bons jogos, pô. Hoje vai ter uma Phase Spirit. Hoje vai ter uma G2 e Liquid. Nossa. Mano, e se... Nossa, sinceramente, hoje daria pra assistir todos os seis jogos, cada um em um horário. É. Tem o Novisita contra Vitality também. Também. Que, porra, queria bastante ver. É duro, né, velho? Porque é um jogo, é um Novisita e Vitality que não vale nada. E um Phase Spirit que não vale nada. Mas vale, né? Porque, tipo assim, eu acho que pro que mais vale é pra Novisita, sabia? De Phase Spirit, Vitality e Novisita, quem mais vai jogar dando a vida é a Novisita, velho. Aqui vai guardar, né, Nicodos? É, não, mas querendo ou não, é você pular de uma quartas pra Semi, né? É. É meio que um playoff adiantado que não elimina. É. É isso. E aí eu sinto que nessa brincadeira, Tigrão, uma Phase, uma Spirit e uma Vitality, eles jogam um jogo de, tipo, pô, beleza. Agora, Novisita, pô, é final de campeonato, tá ligado? Tem aquele, vamos, né? Vamos. Então, eu não sei, a gente pode ver o que assistir aí. É difícil você abrir mão de uma Phase Spirit, né, pô? É muito difícil, velho. Eu tô... Tem outra, Gal, no último horário, é os dois jogos decisivos, Liquid contra G2 e provavelmente Nave contra VP, no mesmo horário. Tá muito foda hoje, velho. É bem... Mas, Gal, vai, vai por mim, velho. Liquid contra G2 será entretenimento puro, velho. Vai ser, velho. Dois times safados, velho. Nossa. Parece que tem muito skill individual, é da hora. Vai ser, e eu já peço desculpa, porque provavelmente, Grão, irei ter que me ausentar, sabia? Recebi um áudio há pouco dele, velho. Gerardi. O Piquet? Esse mesmo, velho. Falando que hoje, às 19 horas, horário local, terá uma janta dos presidentes. Pô, velho, dá pra falar não pro Gerardo, velho? Pô, que da hora, Gal. Que da hora, mano. Não é, velho? Pô, mano. Pô, sentado lá do Tote, do Ferdinand. Pô, mano, eu sei que, pô, dá mó, não é? Pô, queria assistir um Lico, um Steel 2K. Ok, mas eu, mano. Pô, velho. Eu vou parecer o Will Smith chegando em Bel Air, velho. Eu vou, pô, vou parecer, não é? Eu vou levar uma câmera fotográfica, tá ligado? Eu já perguntei, pô, posso levar minha noiva? Ele falou, poder pô, Eder, mas não sei se os outros vão levar familiares, tá ligado? Entendi, é um rolê meio do Máfia, né? É, é. Um dos 13, tá? Entendi. Entendeu, velho? Só que a parada é a seguinte, aí. Ele deu um jeito educado de falar pra eu não levar, tá ligado? Não é? Para pra pensar. Sim, 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 sim. É, não, tem essa, tem essa. Não, mas aí que tá, Gal, aí. Que mal, que mal lhe pergunte aí. Cá entre nós, eles não vão ouvir. Você vai chegar nessa reunião aí, Clube dos 13, pagando, tipo assim, de galfioso? Mano, eu vou chegar pedindo autógrafos, cara. Ah, é? É, é, é. Mano, eu acho que eu vou, é, não é? Uma bola. Não é? Isso. Não é? Chegar com uma bola lá, tá ligado? Pô, com uma caneta. O Smith chegando em Bel Air, tá ligado? Totti. Totti. Errei o pênalti também, Totti. Que coisa difícil, tá ligado? Já manda tentar falar italiano com o cara, tentar falar o inglês, não é? Ferdinand, Mizagueiro, não, aí é, 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 como é que é? Miquarterbeck. Pô, e aí vai, velho. É quem é? É Totti, Ferdinand, quem é quem é? Mano, Hazard. É os presidentes de tudo, tem muita gente de grão. É muito presidente, velho. É muito presidente. Tem um agüero, agüero, tem um, ó, mano. Próprio piquê, né, cara? Pô, velho, que... Ticharito, estagiário, falcão, né? Pô, mano. Não vai ter como, rapaziada, não vai ter como, velho. Vai ter o gaulês espanhol e bye, vou querer tirar uma foto com ele. Pô, vocês têm que tirar uma foto dessa turma aí. Não é? Tá ligado? Pô, essa é uma foto pra você tirar, imprimir e botar na sua casa, tá ligado? É, porra, é, velho. Pô, não vai... Eu vou... Vou pedir a liberdade poética aí, velho. Pensou? Não posso! Tem G2 e Liquid! É meio paia, né, velho? Se fosse fúria, pelo menos, né, mano? Não é? Se fosse fúria, pô. Pô, velho. Não, com certeza. Se tivesse um jogo brasileiro, velho, eu ia falar Gerardo, meu irmão. Vão embora. Na verdade, eles vão juntar todos que erraram os pênaltis pra fazer um Master Class. Não, pô. Mas aí que tá, também, de novo. Sushi, 1x5. Vai guardar? Vai pegar a capa e guardar? Aí, ó. O pessoal tem guardado, velho. Uma coisa que há pouco tempo era meio que inviável pensar e hoje virou normal é o pessoal ter essa paciência, né? De, pô, falta um minuto, falta 30 segundos, o pessoal guarda, né? Hum, às vezes é melhor não ter. O Steve pós-jogo contra o Maus, né, foram entrevistar ele, né? E aí ele falou, velho, pô, não tô ainda tão acostumado nesse rolê do guarda-guarda, velho. Pra mim, 3x3 tem que ir. Não é? Ele falou exatamente isso. É, pô, cara... É maneiro, velho, é maneiro. O cara aqui falando no chat, grão. Quando chegar o prato do piquê, você vira aí e fala, pô, Gerard, vai comer tudo isso aí, tá ligado? Já, boa. Já mete um garfão no bife, velho. Vocês estão em Ciudad del Mérrico, né? É Ciudad del Mérrico, velho. E aí, é da hora aí, mano? É legal, velho. Eu tô num bairro chamado Polanco. É, pô, Playboyzice, viu, velho? É muito aqui. Cara, uma loucura, tigrão. Já tinham me falado. Eu não tinha... Não sabia. Opa, Joel. Tranquilo, tranquilo. Olha lá, o Herói que abriu 4x0. Agora tá em Apuros. É... Cidade do México. Opa. Hum... O pessoal fala que é uma espécie de São Paulo, né? Que é parecido com São Paulo. Espécie de São Paulo. Muito, muito, muito. Mas assim, tigrão, país completamente em ascensão, tá ligado, velho? Completamente em ascensão. Eu acho que você sabe que o país tá em ascensão quando a comida é cara e todos os bares e restaurantes de uma área chique tá lotado, velho. Lotado. Todo dia aqui tem um monte de restaurante lotado. Ontem a gente foi num restaurante, pô, velho. Não é que o restaurante é caro. Tudo é caro. Todos os restaurantes daqui é caro. Pô, tinha um cara de saxofone, tigrão, tocando de uma em uma hora. Todo mundo feliz. Aplausos. Pô, um povo contente. Pô, velho. Saca? Tipo, o pessoal do México vive um bom momento, velho. Como é que você falou? Barra é polanco? Cara, é polanco. Cara, pode não fazer o menor sentido, mas eu acho que se o país tá em crise, pô, as pessoas tão comendo e pagando caro na rua, tipo, restaurante, bombando. Não tem um restaurante vazio? Eu não sei, velho, mas... Não é tudo turista, velho. Não é tudo turista, velho. Não é tudo turista. Olha, a comida custa caro, velho. Pode ser que a comida custa caro também seja sinônimo de crise, mas... Se tá caro e o pessoal tá comendo, parece que tem, velho. Não é tudo turista. Não é tudo turista. Não é tudo turista. Não é tudo turista. Opa. Nossa, o KYS passou amigo na pistola, velho. Mano, no giro, hein? Tá. Big dando 8 a 1 no VP na inferno. Big no VP, velho. Caramba. Comunicação profissional. Tá, tá, tá. Desse jeito, tá. Os caras nem botam mais a imagem, eles tão só dropando o rádio aleatório no meio do jogo. Eles tão tentando... A Blat foi a primeira a mandar essas daí, né? Eles tão tentando acertar aí essa comunicação, né? Uma hora vai, velho. É legal que parece de Fórmula 1, né? Sushi. Você vê, é o comecinho, velho. Você tem que ter o comecinho ali. Pistol, primeiro armado forte. A nave voltou. Gostou dessas Molotov coloridas? Curti. Um verde... Curti. Um verde... Tem que ter um rolê, né? Que tem a Smoke TR mais marronzinha e a CT mais cinzinha, né? É. Achei legal essa diferenciação aí. E a do TR, né? Que normalmente tira o CT da posição do bombe e dura mais. E a do CT que, né? Evita essa entrada e dura menos. Eu acho que é um balanceamento bom, velho. É, aqui tem o dinheiro, né? Não tem... Esse é o round, velho. Que não tem porque os dois não tentar, né? O Underfui e o Bisquela. Eles têm que... Eles têm que tentar, velho. Todo mundo tem... É, é. Nossa. Notícias do Simple? Ainda não, né? A galera ficou doida aí. Ontem parece que ele postou um story com uma camisa do Brasil. Do Brasil. E aí a galera já... Simple na fúria. Simples. É, a gente tem aí, né? Teremos em breve transmissão. Esse campeonato aí temos os direitos. E ala com o PES 2024. Diretamente de Abu Dhabi. No dia 5 de junho saíram os grupos, né? Você viu? Vê. Tem big no grupo do Fúria, né? É. Olha essa vida. Ficou... Qual? Como é que ficou o grupo? Vou trazer aqui. O Fúria tá no grupo B de... Call, Big, Eternal Fire, Batboom e Fnatic. Fnatic com o DMF. Caramba, que grupo grande, né? Grupo grande. São dois grupos de seis times cada. E aí tem um rolê 3-3 ali. Primeiro direto pra semi. Joga cinco jogos? Eu não sei qual vai ser o formato, velho. Pô, seria maneiro, velho. Ah... Todos os jogos são melhores de um no grupo. Ah, então deve ser jogar cinco melhor de um, velho. É, deve ser todos... Maneiro, maneiro. Estilo antigo, né? É. Eu gosto. Não, pô. A gente vai ganhar, cara. Alguma... Pô, pô. Sushi. É, mas pra mim... É. 100% passável, velho. Passável, pô. Pô, brasileiros, vocês são... Vocês estão muito céticos aí, rapaziada. Que... Que baixo astral, hein? Porra, Tigrão. Pô, tá aparecendo... Lembra? Xuxa contra o baixo astral, velho. Pô, a galera é muito... Não é? Brasileirinho muito baixo astral, velho. Porra. Que... Que baixo astral é esse, rapaziada? Não, e... Peraí, 3x3, bomba plantada. Bom, a bomba foi plantada. Nicodos. Olha, Joel. Tudo na mão do Beach. Não vai ter muito o que fazer, mas é o último round. Vai ter que tentar ir alguma coisa, ó. Cortado. 7... Excelente, hein? E o primeiro tempo, muito bom, né? Conseguiu abrir os 4 pontinhos. Depois acabou aí, né? É... Trocando um round aqui e ali. E deu isso. Pô, a gente tá vivendo essa era, Tigrão? Tipo assim, eu penso que qualquer time que você fale, o cara vai ficar F, tá ligado? Esse baixo astral aí, ele tá... Porque, pô... Call, Big, Eternal Fire, Fnatic, Batboom... São, pô, velho. Acho que são times que estão, pô, voltam de altura, velho. Talvez um pouco acima, um pouquinho abaixo. Não é. Não, você é o primeiro a falar F, mas eu sou o primeiro a falar F quando pego uma phase, né? F. Uma nave, F. No Spirit, F. Mas, pô, no geral, não... Eu não sou o cara do... Pô, vamos pegar Fnatic, F. É, falar a real que eu acho que o grupo A, Gal, tem Astralis Heroic, The Logos, Ensinip, Sashi. E, sinceramente, eu acho que eu prefiro estar no grupo B do que no A, velho. Então, esse grupo aí... Mas é o que é, velho. Eu gosto da ideia de 5MD1 e você jogar contra times diferentes, coisas diferentes. Pô, um negócio bacana aí, vai ser legal, velho. A Budap, eu penso em Budap, eu penso em F1, velho. Tô correto? Com certeza, com certeza. Galera, a Desemirada dos Árabes gosta de velocidade, velho. Cara. Inclusive, como é que é o rolê? Você vai pegar ali, então, é... Barcelona, Austria... Tá, Cataluña, né? Tá, Red Bull Ring e... E Inglaterra, Silverstone. Esses três aí, velho. Já falei com o Enzo, o Enzo já vai descolar uns ingressos ali pra eu ficar bem pertinho deles e cando. Tá difícil, a temporada tá difícil, velho. É, velho, F2 standings. Vamos ver, eu vou ter que levar a sorte aí pro Enzo, velho. Porque os standings do F2 no momento... Deixa eu ver, ó. Drivers. O Enzo, ele está em décimo lugar com 32 pontos. Nós temos o Bortoleto, o brasileirinho Bortoleto, tá em quinto lugar com 50 pontos. E o líder do campeonato tá com 80 pontos, velho. Mas a Fórmula 2, ela não é que nem a Fórmula 1, que o pessoal chega disparando. É um troca-troca pesado. É um troca-troca legal, velho. É um troca-troca legal. E toda a corrida também tem tipo duas baterias, né? É. É, você consegue fazer até em uma... Porque tem, né, a corrida principal e a do dia anterior, né? Opa. Vamos aprender, vamos fazer o que a gente aprendeu da partida de ontem, né? Que loucura, utilizando o aprendizado anterior. Eu acho que na corrida principal você chega a conseguir até 25 pontos, Tigrão. Então é um... Mas os carros também são bem mais parelhos na Fórmula 2, velho, do que na Fórmula 1. Inclusive, ó, rolou a de Monte Carlo agora, né? No dia 26 de maio. A próxima corrida já é de Barcelona, Tigrão. Fica todo esse tempo. São as três próximas corridas. Barcelona, Spielberg e Silverstone. Vambora. Sete a cinco. Spirit Phase é o próximo jogo. É o jogo aí, né, das cinco horas horário do Brasil. Não... Não adianta. Nossa, Nerds tomou aí a melada e devolveu, hein? Foi lá, tomou. Devolveu. 4x4... 4x3? É, você tem que fazer aí, né, pelo menos sete pontos de terra e tem acontecido, velho. Vai rolando aí, né? Uns tiros pra cá, uns tiros pra lá. Joel dominou um espaço. C4 tá chegando, mas o KYS tá escondidinho aqui, ó. Eita! E aí o Nicodoso, ó, vai pegando o seu banquinho. Vai saindo de fininho. A casa caiu. Esse pisto aí era importante pro time da Heroic, hein? Esse pisto aí era importante, velho. Ó, e o VP tava tomando 8x0, acabou fazendo os últimos quatro ali, tava chamando também. Pô, e esse boato aí que tá rolando, velho, de uma mudança aí gigante na Cloud9, você viu aí esse boato? Me falaram que o... do Zort lá... É... Que tem uma galera aí que tá... A qual seria a mudança do Cloud9 em si? Eu não fiquei sabendo, não. Cara, tão falando... Ó, mudança... O chat vai saber, velho. Eu vi de relance em algum lugar, eram duas mudanças que... Que eu... Era... Era Heavy... Heavy God Na Cloud9, Heavy God e mais alguém, velho. Chaos, Chaos e Heavy God, é isso mesmo. Meu Deus. É, é isso aí, é isso aí. Essa foi a fofoca que eu ouvi aí, aqui nos corredores do hotel, velho. Mano, a Cloud9, velho, esses gerentes de futebol de G2, Cloud9, eles devem ser muito amigos, né, velho? Próprio rolê OJ. É. OJ também, né, o OJ também gosta de lineups questionáveis aí. Não, o Heavy God é forte, rapaziada. Eu só não sei como que as conversas acontecem, tá ligado? É que seria Heavy God e Chaos pra ligar com o quê? Com o Hobbit lá, pô? Quando sai, ó. Então, é então. Eu não sei como... Como que... Que as conversas acontecem, velho. O Heavy God e o Chaos falam russo? Ah, então. Pô, essas informações eu só consigo no chat, velho. Pô, sério mesmo. Duvido. Duvido. Sério mesmo, duvido. É, então. Pera aí. Pô, mostra aí. Ó, teve um outro cara. O Carlos falou aqui, ó. O Carlos falou, o Chaos é russo e o Heavy God também, mas... Você tá louco, mano. As bandeiras... É, e o Heavy God é de Israel. Não, mas é verdade esse rolequeu. É verdade, Gal. Porque lembra que ele jogava naquele time Gamers Club lá do Major? É, então. Ó, o... Ele era do... O Guga Chakra aqui tá explicando, velho, ó. Gal, tem muito russo em Israel. O Heavy God é filho de russos. Aí, ó. Pessoal tá... Mano. Pode, hein? Não, é. É verdade mesmo. Mas isso não deixa de dar... Não faz com que a Laninha não seja merda. Continua merda. Né? Então, até ela provar que não é uma porcaria, 7x7, ainda é meio questionável. Mas eu fico curioso de como o cara sabe dessa informação, né? O chat de vocês, mano. Vocês não param de surpreender, velho. Galera manja. É. É. Ó, Gal, mano. Mano, todo mundo voltou pro eco. Mano, você tem uma opção de forçar e não ser bagre, tá ligado, velho? É forçar e ganhar. Se você forçar e ganhar, pô, não tem como discutir, né? Mas se você forçar e perder, não tem como também te defender, velho. Campeonato aí, M Dallas, M de número 100, né? Tem aí, mostrando aí esse 100 na HUD aí, que quer dizer que é o evento aí de número 100. 100. Rola umas 10 por ano, até mais, até menos, né? Na média aí, deve ser isso, velho. Ah, mas aí, M tem desde lá das antigas, né? É. 2009, 2008, sei lá, pô. É, deve ter uns anos aí que rola umas 7, 5. Round aí, o round mais tenso, 8 a 7, a nave virou de TR. Todo mundo se dando bem aí no TR. A nave não deixa aí de ser diferente. E vem a entradinha. Bisquela, já pegou 3 no bombe, cara? Não, 2 no bombe, né? Um tá na B lá. Hum, smokezinha. Nikodos, segura. Nikodos. Nossa, caiu a casa. Chegou a ficar 5x3, mas o I.M. e o B.T. ali conseguiram um kill. O Joel também. Tudo na mão de K.Y.San e teses. Hoje não tem fúria. Hoje tem fúria na Kings League, rapaziada. Hoje a fúria vai enfrentar a Itália. Teses. Um x1. Uh, teses. Que beleza. Que beleza. A Itália é o do Tote, né? Do Tote. Falcão versus Tote. Horário local aqui. Eu acho que é... 19, não. 5. Deixa eu ver. Eu acho que é 5 da tarde aqui. 8 no Brasil, velho. 19 horas. Então é 4 da tarde aqui. 4 da tarde aqui. 7 horas, horário do Brasil. Jogo classificatório já, né? É o único jogo que pode perder ainda. Se ganhar, tá classificado pros playoffs. Se perder, ainda tem um chorinho, velho. VP irreconhecível. O que está acontecendo com a VP? Não tô 100% de olho aqui, mas lá no outro jogo, Big 11. VP 4. O problema era a Gobe Beat, grão. Mano, não sei, velho. Eu acho que a VP é um aquário de um peixe beta só, velho. Não dá pra botar dois beta nesse aquário aí, velho. Pô, pior que ontem o jogo do FaZe contra a VP, velho. Foi da hora pra cara. O VP jogou super bem, mano. E os dois jogando bem, o Lelec e o Jamie, velho. É. É duro, né, velho? Isso é isso aí, velho. Um dia você tá quase eliminando um time bom, outro dia você tá fora o último do campeonato, velho. É aquele bagulho que a gente falou, mano. Hoje em dia você vai jogar um campeonato desse aí, alguma chance você vai ter, tá ligado? Em algum momento você vai ter uma vantagem, em algum momento você vai estar numa boa parada, e você vai aproveitar, velho. Se não aproveitar, é hippie também, velho. Wonderful. Ó, herói que agora mesmo, ó. Tá com a chance aí, né? Não tem dinheiro. Todos os boletos de luz ali pra pagar. Caramba, o Sad Boy, o Ditya e o Hades. Caramba, o Hades tava jogando pra caramba. Saiu uma doença, entrou o Sad Boy e o Podi. Então... Mr. Podi. Mano, tá virando aquele negócio que você falou lá dos 80%, velho. Vai começar a aparecer muita gente que a gente não faz ideia aí, né? Tá chegando, velho. As FPL, a molecada aí. Pô, mas o Hades tava carregando o Ense sozinho, mano. Ah. Pô, ontem eu ouvi uma musiquinha do Balada, Tigrão. Conhece o Balada? Não. Quem é o Balada? Cara, daqui a pouco aí eu não... É... Deixa eu pegar a musiquinha, velho. Que música é essa, mano? Tá aí, Tigrão. Pô, não seja como nosso amigo Balada aí, velho. Eu gostei do Oba-Oba, mais um gol do Baladá. Mas é o futebol brasileiro, ele é duro, né, cara? Muita gente pedindo Balada. Um G3X FC, velho. Pô, ele teve um bom momento no Santos, velho. É. Metia muito gol. A música é do Flu? Ah, pô, eu peço perdão aí, pô. Se eu... Mas tá aí, velho. Opa! Opa! Olha o round. KY Sun. O Ky Sun tá querendo, hein, Ky Sun. 13 kills pra ele, é flash. Que isso? Fez aí, deu a kill aí numa bandeja pro Tesis. Ele tá pichando lá. Ai. Boa, herói que... Herói que, velho. Conseguiu trazer retake difícil aqui, Tigrão. Retake sim, o... O Blade tá pá, velho. Ele, quando ele começa, ele parece o tio Patinhas andando de um lado pro outro, né, velho? O time toma esses retake, ele fica ali pensativo, né, velho? Ele fica pensativo, velho. Jara. Mano, o papo é o mesmo rolê lá, velho. Se você tosse pro G2, você tem que pedir pro G2 se lascar. Se você tosse pro Nave, tem que pedir pra se lascar. O Simpola tem que voltar, mano. Acabou, velho. E eu fico, ó. Eu fico... Essa é a fic que eu não tenho como não acreditar, velho. Que é tipo assim, ele vê esse retake, aí ele fica ali que nem o tio Patinhas andando, aí ele pensa, pô, mano, esse jogo aqui é um problema meu. Opa. Guys, we need to win this, uh, this play. I think... Ué. Beleza. O time do Bisquela ali, passando a informação importante que eles precisam ganhar esse round. Legal, é sempre bom informar, né, que esse round aí precisa ser ganho. O final, que é o que ele ia pensar, a gente vai ficar sem saber. Mas o Blade, ele dá aquela volta pra lá, volta pra cá, ele pede o pause, e aí ele fala de um jeito, Tigrão, como se ele tivesse a resposta, e ele tá meio que educando a rapaziada. É muito forte isso, saca? O jeito com que ele olha e fala, ele parece que ele é um professor corrigindo o aluno. Sabe aquele professor que para do lado da mesa do aluno e começa a dar um espitaco? Você sente a educação, velho. Michel caiu? F. Mas vocês não sentem a educação? Nossa, é F. Tigrão aí, né? Esperamos aí o... Banido nada, velho. Como não pegou esse tiro, Joel? 4x3. Teses. Azedou. 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 A informação do Bisquela ali, ó. Tá na sua mão, Bisquela. Você falou que precisava ganhar esse round. Agora tá na sua mão, velho. Você já sabe. Você informou. Olha aí. 12x8. Azedou. Azedou. Azedou demais. Azedou demais. O animal vai lá, velho. O local vai lá. É, sou cheats, sou cheater, doze a oito chegamos no GG ou OT, OT ou GG. Doze Heroic, primeiro mapa, pique da Heroic, oito nave, né, a gente abre aí aquela possibilidade dos três mapas, né, cada um vencendo o seu pique, eu acho que pra Heroic aí, né, era obrigatório vencer esse mapa deles. Os piques e bans nesse jogo ficou, né, pique de Nuke pra Heroic, pique de Mirage pra nave e Anciente é o último mapa, né. Temos também VP Irreconhecível 5, Big 13, primeiro mapa lá deu Big 13 a 5. Nicodos, vai acabar, velho, vai acabar tudo na mão de Joel e Beat, nave que tem uma, né, uma Nuke decente. E é fim de papo, 13 a 8 a Heroic no dia de hoje aí, na tarde de hoje do Brasil, vem pra vencer o primeiro mapa, mapa de sua escolha 1 a 0 Heroic. E aí E aí